Fala galera, beleza? Primeiro vídeo do ano, entrei rapidinho só pra dar uma notícia pra vocês, tá? Tô querendo falar com a galera que tá aí entre os 18, 23 anos, tem ensino médio completo. Olha, uma coisa bem legal que você pode fazer é a prova da ESA ou da EA pra virar sargento das Forças Armadas, tá? Nos dias 16, 17 e 18, você é meu convidado. É o seguinte, dia 16 inicia as turmas regulares aqui, militar, pra sargento, aqui no 01, no Rio de Janeiro, tá galera? E 16, 17 e 18, você é meu convidado, você não vai pagar absolutamente nada. Você pode vir até a unidade mais próxima de você, vou deixar tudo descrito aqui, tá? E aí você vai assistir as aulas da segunda, da terça, da quarta por minha conta, convidado meu. Só depois de assistir essas aulas você decide se quer se matricular ou não. Se não quiser se matricular, de boa, só embora, acabou, ninguém vai ficar te enchendo o saco não, tá? Pode ficar tranquilo. Mas eu acredito muito que você vai gostar, porque afinal de contas, nós aqui do 01 já colocamos mais de 9 mil alunos fardados e você pode ser o próximo, tá? Então vai aqui na descrição, clica, assiste lá o videozinho que eu tô te explicando com mais detalhes todo esse processo que a gente tá querendo fazer com vocês, tá? Tamo junto, feliz ano novo e vamos virar sargento esse ano. Valeu! E aí Tchau! Tchau!